Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Gerson BR com mais um vídeo aqui no canal de Brawl Stars e aleluia, we're the champions, várias frases que me emocionam E estou aqui jogando meus jogos eletrônicos que me fornecem gerir diversão Vem trilhão, vem trilhão de anos que não posso pedir Brawl Stars, até o Frank tá feliz O Frank, mano, tô com 20 caixas Falta uma, tem uma caixa grande aqui e 25 cartas que eu vou pegar da Rosa Essa aqui, Rosa, ela mesma, Rosa Falta 6 horas Ó, agora são as 4 horas Ah, 5 E tem um evento daqui 7 minutos, dá pra fazer no vídeo mesmo E, nossa, vai ser muito top, acho que eu não vou de Frank, porque Frank não é muito bom Então, eu acho que eu vou ter que... É... Vou dar uma pausinha aqui, né? Não sei porquê Não vou falar o motivo Que branco, será que eu pego? Vou de Shelly Vou de Shelly Vou... Vou jogar um lobo, né? Por quê? Porque é o último... É o último, véi Depois vai trocar pra Castrela Aí vai dar pra mim... Juntar um baú... Roxo Eu não sei o nome se é baú, então eu vou chamar ele de baú roxo Me ajuda aqui, eu sou inútil, véi Você recupera a vida aqui? Ah, não, pode ir lá pra cá, pode ir lá Eu vou morrer Era um Barley e um coach que tava lá Beleza, véi Pronto, esse foi o último, caguei Futebol, mano, acho que eu nunca joguei futebol com vocês Eu acho Não sei Deve estar enganado de pedir Eu gravo tantos vídeos de Brawl Stars Tipo assim Eu já gravei uns 5 vídeos de Brawl Stars Mano, eu tô muito... Meu controle tá muito lagado Pra que vocês não saibam, eu tô jogando no controle Eu fiz de propósito, né? Eu queria ver uma coisinha Toma, 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 toma Já chegaram o Frank, véi Peguei atário O de bicicleta marcou um gol Será que eu ganho? Não sei Vem Vem pro foot, véi Aí, moleque Toma É o que eu queria Abri o caminho Morri, mas faz bem Yeah Ah, não faça gol Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai tirando, fi Tirei Por que eu fico Uh Já me esqueci de tomar um gol Finde, jogou Foi o craquê Que legal Deixa eu ver Faltou 3 minutos Um, um Aqui Pequê gemas Pequê gemas nem tem contação Não sei Acho que eu vou Vou usar Coaching E agora roubo Pra jogar mais Uma de roubo Pra matar Saudade Eu choro Às vezes De fruto Ajuda aqui Meu Deus do céu Ajuda Mostra doente Matei Eu fui o craque, moleque Vai tirando Eu sabia que eu ia ser o craque Mano Demorou 30 segundos Nem isso Esse cara é bom Por favor Vai Por favor Isso Você é da hora Você é muito da hora Eu não sei Por que eu tô tão animado Eu não sei como que Grava mais vídeo De Brown Stars Mas faz tanto tempo Que eu não posto Mesmo time Mesma ordem Mesma loucura Toma também Eu já sei que tem gente aqui Como eu não tenho gente aqui E vai ter que vir por aqui Praticamente Cuidado XD Daniel Tem alguém aí Eu vou sair daqui Tô cansado dessa vida De paz Tô tirando Filho Não fute bem XD Daniel XD Daniel Game 3 Game 3 Pera aí Pera aí Vem Também Quero ajudar Matei Pera aí Tinha recupera a vida E nós vai Ataca Ataca com toda a sua força Yeah Coffee destruído De novo Mano 3,6 Ficada foi crack Nunca aconteceu isso comigo Estou muito feliz Vou jogar de novo com vocês Porque vocês são Da Horas Vocês são muito legais Toma Fazendo descontes Tá ligado Primeiro o que você tem que fazer Você vem pra essa moitinha Chega e você mata Depois você vai pra lá Porque senão você for pra lá Aí faz todos os esquemas Todo mundo tava livre Pronto Nossa Tô com menos vida Vem tranquilo Vem Meu Deus Que bug foi esse O bug mais esquecido Da minha vida Não O bug mais esquecido Foi no Skyrim Que eu entrei dentro Até Vocês já jogaram Skyrim? O melhor jogo de RPG Praticamente Pra 360 Skyrim The Ender Scrolls The Ender Scrolls Aí Valeu Não fui esse craque Porque eu não aguentava Mais ser o craque Ih Não tem como jogar de novo Né Porque é caça estrela A animação do cara Eliminante Deixa eu ver Ah Esse mapa é uma merda Eu odeio esse mapa Vem Porque é difícil Ganhar nele É muito difícil É Que Por que tem esses bagunho aqui Oi Internet Boa Que trava Não se mostra ainda Sai daí Tu vai morrer, Caio O que eu falei? Ai, se eu tivesse minha útil Tu tá ferrado Mas tá muito ferrado Então eu, né? Meu Deus, eles estão com quatro Acho que eu fui o único que não Run, bitch Tô empatado Opa Nossa, ele é muito burro Ele deve estar atacado em mim Oh, bosta Corre, velho Run, bite Tem uma vez que eu fiz um monte de estrela Na estrela Ai, eu morri Eles estão com mais Alguém me ajuda Por favor, por favor Alguém mata alguém Meu time de preferência Vai Não, não morre Por favor, Guilherme Gerson BR Não se mate Aí, ganhamos Uhul Ganhamos Com a estrela Yeah Ai, ai Nossa, eu gostei Doer agora Jogaram combate Se olho Cobalate E solo Mano, tinha dois baú roxo Vinte baú Azul É capaz que eu vou Mano, se eu não ganhar A rosa Um zilhão de brownie Eu vou ficar muito triste E eu vou chorar Porque eu quero muito ter rosa Eu já fico Mas eu sou o primeiro A ter rosa Não vi que alguém vai cuidar Oito e dez Ou eu Pra pegar a rosa Imagina, é um dia E seis horas Eu ia ficar muito puto Eu ia ser a pessoa Mais brava Opa Você conhece os produtos De jacuti Ferrou Mano, eu vou criar uma regra Pra mim mesmo Tem cara Vaza Olha, ele tá classe 14 Caramba Imagina, eu deixo ele Classe 15, velho Vinte, foi errado Sei lá Deve ser mais de 500 Traféu Eu não sei Nunca vi alguém Também Eu achei Sendo que essa é minha Segunda conta Só pra visão Eu já tenho Brawlers Muito Como El Rico Porque eu faço uma transformação de Rico Com El Primo E ver a fusão de El Rico Caramba Acertei Finalmente Eu tô tonto Fiatinho Toma Toma Na minha Opa Epa Onde você tá Imagina ele tá aqui na minha frente Paguei Onde você tá Vou ficar aqui É, vai Cadê o cara Vazei Eu morri Eu morri Mas faço bem Ah, tinha um spike aqui ainda Tem quarto Será que eu venho Assim Não Tô feliz Não, tô triste Mano, tem 21 baú E 2 baú Roxo Mano, eu nunca juntei Tanto baú assim Na minha vida Imagina eu ganhei Nenhum desses baú Mas eu ganho depois Um baú depois E eu ficar meio quieto Com raiva Só isso Ô, não vem aqui não, hein Lade não Eu sei que tem gente aqui Nem dá pra ver você, hein Nem dá pra ver você Eu quero te matar Seu bote Não Caguei o anelho, hein Caralho Vai dar dano Morrei, vai Toma também Vai dar mal pouco dano Quem é mais, otário O nível deve ser o mesmo Ah, moleque Acertei Acertei de novo Vai, tô concentrando demais Meu Deus Essa batalha nunca vai acabar Olha Olha isso, velho Nossa Não vai Caramba, mano Um atira errado Ixi, ele carregou a última Não Droga Eu morri Segundo lugar Fiquei Muito triste Por que que eu achei que eu ia ganhar Ficha estrela aqui Senão que eu já ganhei Ó 21 Mais um 22 Mais outro 23 Mano Vou jogar mais algumas vezes Vai que eu chegar 1700 troféus Uau 1700 troféus Que da hora Nossa, deixa eu apagar esses negócios Não esqueço de colocar a mão perto também Não tem problema Uau Meu Deus do céu Otário, errou praticamente tudo Isso O negócio tá com mó naringão Eu sei que tem uma chale ali Eu ia me ferrar muito Se eu Fazer isso Falei o que Ah não, internet Não fica ruim agora não Estou no meio de combate Haha, referências Droga Ah, isso foi o vídeo, galera Se vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o like Comentem E compartilhem Mano Ficou um décimo Compartilhem com seus amigos Eu fiquei muito triste agora E É isso, galera Espero que vocês tenham gostado E Falou Oh